Se eles não terminaram de reimplementar o fluxo novo. Beleza. Então, maravilha. Vou começar o segundo bloquinho aqui de hoje. O slide é o mesmo, então nessa parte eu vou ser mais rapidinho, o link já está aí no chat. Se alguém quiser reviver o link, vai ajudar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre JavaScript de novo. Só que dessa vez a gente vai falar do JavaScript no contexto do browser. Na aula passada de JavaScript a gente falou sobre Node.js, na verdade. A gente falou sobre Express e Node.js, que é quando ele está sendo executado fora do browser. E agora a gente vai falar quando ele é executado dentro do browser. Tá bom? Então o primeiro assunto que a gente vai falar, a gente vai falar sobre essa árvore DOM. Depois a gente vai falar sobre buscar coisas no documento. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos que acontecem dentro do navegador. E eu já trago aqui essa recomendação. Esse site, javascript.info, ele é muito bom. Muito bom para vocês verem qualquer coisa sobre como funciona o JavaScript, como ele não funciona. Há quem diga que essa linguagem não é das melhores. Mas para a aula de hoje, eu dei esse destaque particular para esse bloco que ele chamou de Parts 2 dentro de JavaScript.info. Que é justamente as partes pertinentes ao navegador. Tá bom? Então, vamos lá. Eu falei, o primeiro assunto ia ser a árvore DOM. DOM, e aí a pergunta, o que é o DOM? DOM significa Documental Object Model. Ele é uma árvore modelada que é resultante da interpretação do HTML feita pelo navegador. Então, o navegador, quando recebe o seu HTML pela requisição, quando você acessa uma URL lá, ele vai buscar o HTML relativo àquela requisição. e ele faz um processo de interpretação daquele texto e ele gera, a partir disso, uma árvore, que é uma representação interna do navegador para poder fazer a manipulação que ele precisa fazer, a renderização e todas as outras interações que a gente faz, de uma maneira mais prática do que ficar toda hora abrindo um arquivo de texto e lendo texto puro. A gente sabe que essa operação é custosa. Então, ele faz isso uma única vez, cria uma árvore que ele sabe manipular e, a partir daí, ele mexe apenas com essa árvore. Essa árvore é o que a gente costuma chamar de DOM e ela é uma estrutura de árvore justamente porque ela tem essa característica hierárquica do HTML. Então, a estrutura da nossa página, como eu comentei antes, ela está hierarquizada ao longo das tags. Então, quando você interpreta, uma boa estrutura para isso é a estrutura de árvore. Então, aqui eu trouxe uma motivação, não é nem bem um caso concreto, porque é um pouquinho mais detalhado do que isso, mas a gente tem alguns nós dessa árvore que são elementos da página mesmo. Então, tem o elemento HTML, a gente vê head e body, dentro do head tem um title com um example, e o example é um texto dentro desse... Então, eu coloquei uma corzinha diferente só para dizer que ele não é bem um elemento da página, ele é parte de um elemento, né? Que nem esse example page, que é um texto dentro de um H1 que está no body, e o lore em Y que está um texto dentro desse parágrafo, dentro do body. Então, este documento HTML aqui pode ser interpretado por esta árvore, que é o tal do DOM, essa representação interna do navegador, tá certo? Então, se vocês quiserem ver uma manifestação, uma forma de exibição do DOM, para qualquer site que vocês quiserem, vocês podem abrir a aba de DevTools, de ferramentas de desenvolvedor, que acredito que todos os navegadores hoje em dia tenham, no Chrome, eu sei que é Ctrl Shift C para você abrir, ou você dá um inspect, por exemplo, e você cai numa tela como essa. Essa grande parte aqui na esquerda, ela traz justamente essa noção hierárquica dos elementos, das nossas tags do HTML, representando bem essa árvore que a gente tem no DOM. Mas, tudo isso aqui é pertinente ao DOM. Na verdade, se você for ver aqui no cantinho, tem algumas coisas sobre estilo, algumas outras event listeners, né? Que são ouvintes de eventos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tudo isso faz parte do escopo da árvore DOM, tá certo? Esse aqui, só título de curiosidade, é a inspeção da nossa página lá do E-Disciplinas. Eu dei um inspect lá no Topics, e aí vocês podem ver as tags que estão sendo usadas, qual tag está dentro de outra, essa coisa toda, tá bom? Dá para vocês manipularem um pouquinho, verem coisas por aqui. Inclusive, vale a pena vocês também darem uma olhada sobre como mexer nos DevTools, porque é super bacana a quantidade de coisa que dá para você fazer, sem ter que mexer necessariamente no arquivo de código, né? Aqui é uma maneira bem acessível para fazer isso, dado que você sabe o que você está fazendo, né? Acessível nesse sentido. Beleza? Então aqui vocês conseguem ver o resultado da interpretação feita pelo navegador para qualquer página que vocês estejam navegando, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre buscar coisas no documento. No JavaScript, a primeira coisa, a gente vai usar o JavaScript para fazer essas buscas, e eu procurei, eu usei essa palavra documento de propósito, tá? Eu acabei esquecendo de colocar, o slide ficou meio mal feito nesse sentido. A gente tem alguns métodos que você pode chamar dentro de estruturas do próprio JavaScript que permitem você fazer buscas de coisas que dentro da sua estrutura do DOM, né? Então, só para começar a explicar por isso, esse só da raiz, essa coluna só da raiz, é buscando sempre a raiz da árvore, né? A árvore tem uma raiz que é representada por aquele nosso documento HTML, e é uma chave, uma variável global que a gente tem no JavaScript quando está rodando dentro do contexto do browser, que ela chama-se document. Então, é exatamente o motivo pelo qual eu coloquei documento aqui. Então, todas as que tiverem com sim aqui, em particular, essas duas, você só consegue acessar fazendo document. e o nome da função, getElementById. Na verdade, todas você consegue fazendo isso, mas essas duas aqui do meio são as únicas que você só consegue fazendo com o documento. Por quê? Qual que é a diferença dessa para as outras? As outras, qualquer nó que você tenha da sua árvore, você consegue fazer uma busca a partir daquele nó, e ele vai fazer uma busca pertinente àquela sub-árvore do nó que você está em questão. Então, vamos entender aqui primeiro o que a gente tem. A gente tem basicamente dois tipos, dois grupos de métodos. A gente tem os querySelector, querySelector, não sei muito bem falar essa palavra, mas enfim, querySelector e querySelectorAll, e a gente tem os getElement, ou getElements, é importante ver o Szinho aqui nessas de baixo, by alguma coisa. A gente já fala um pouquinho mais sobre a diferença entre eles, mas esses dois aqui, eles vão aceitar seletores de CSS, do tipo que a gente estava comentando na aula, de HTML e CSS. você pode selecionar pelo nome da tag, você pode selecionar pelos atributos que aquela tag pode ter, do tipo classe, ID, diversos outros atributos mais específicos. Você pode fazer combinações também com relação à hierarquia, você pode, isso a gente nem mencionou, mas se vocês forem olhar a referência, você pode procurar, por exemplo, tags que são filhas de alguém que tem uma determinada classe. Então, vamos supor que você queira procurar todas as tags que são filhas de alguém que tem a classe card. Então, ele vai fazer uma busca só por esse tipo de elemento na sua árvore. Dá para fazer uma série de coisas bem complexas aqui, bem bacanas. Qual que é a diferença do querySelector para o querySelectorAll? O querySelector, ele devolve um nó da árvore. Ele devolve o primeiro nó que encontrar que bata com o critério que você passou. O querySelectorAll, não. O querySelector, ele vai coletar todos os nós que batem. Então, ele vai devolver uma lista de nó, mesmo que seja uma lista vazia, tá certo? Ou uma lista com um único elemento. Ele vai sempre devolver um conjunto de elementos. Depois eu vou entrar nessa coluna aqui do live. O getElementById, ele faz uma coisa bem simples, ele te devolve o elemento, o nó da árvore, que tem o determinado ID que você procurou. E é importante dizer, o ID, ele é... Espera-se que você coloque ID único. Então, se você quiser colocar um ID do tipo card para um determinado nó, esse é um ID potencialmente complicado, porque talvez você tenha mais cards no seu HTML. Então, tem esse perigo. Não vai acontecer nenhum erro se você colocar vários IDs diferentes, só que talvez você perca algumas dessas referências, você não vai ter necessariamente os ponteiros para elas. Mas quando você faz um getElementById, ele vai procurar um nó que tenha ID conforme o especificado, tá certo? E aí ele vai te devolver um único nó. O getElement, aqui para baixo, esses três, ele te diz exatamente o que você está procurando. ByName, byTagName, byClassName. Então, ele vai procurar nesses atributos dos nós. Então, se eu passar o nome do nó, o nome da tag ou um asterisco para indicar que são todos, ou o nome da classe, e todos vão te devolver uma lista de nós, de novo. Mesmo que seja uma lista vazia ou uma lista com um único elemento. Tá bom? Agora, a não ser pelo getElementById, a diferença entre essa API de cima do querySelector para a API do getElements é que justamente, se vocês forem ver, a do querySelector, elas não devolvem nada que seja live. E as do getElements são live. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um querySelectorAll, por exemplo, e dá todos os parágrafos, então você vai fazer querySelectorAll passando como argumento um seletor, string p, para indicar que você quer todas as tags que são do tipo parágrafo. Ele vai te devolver uma lista, certo? E se por algum motivo o seu HTML amanhã ou depois, sei lá, em tempo de execução, acabar sendo alterado e surgirem novos parágrafos, ou se alguns parágrafos serem removidos, essa lista que você recebeu, ela não é atualizada, porque ela só representa aquele exato momento no qual a função foi chamada. Para os aqui de baixo, ele vai te devolver uma lista e se tiver qualquer alteração depois que essa lista foi consultada, ela vai, esse ponteiro para essa lista vai continuar refletindo a situação atual, por mais que a consulta tenha sido feita, sei lá, três segundos no passado e hoje deu um momento lá que alguém fez um comando de adicionar um novo parágrafo na sua página. Aquela lista vai continuar refletindo aquele novo parágrafo. É nesse sentido, é um live update, tá certo? O único que não acontece é o do getElementById, tá bom? Da API do getElement, né? Então, quando você quiser buscar alguma coisa no documento, você vai usar algumas dessas APIs e aí você vai ver qual que proporciona o que você de fato quer. Tipicamente, códigos mais antigos usavam só o getElement, a API do getElement. Essa API do querySelector, ela é uma API nova. E códigos mais novos, se você filtrar, entre aspas, os códigos mais novos, você vai ver que os querySelector são mais utilizados. Mas, ainda tem uso específico para esses do getElement, principalmente quando você quer manter aquela consulta funcionando, vamos dizer assim, atualizada, sem ter que ficar rodando a consulta a todo momento que você precise do resultado. Porque elas têm esse live update. Beleza? Então, aqui, eu dei um exemplo de como funciona um seletor complexo, avançado, sei lá, usando a API do querySelectorAll. De novo, no nosso exemplo lá do... da página do E-Disciplinas com o nosso curso. Então, eu abri o terminal de... Deixa eu até voltar aqui para vocês verem melhor. Eu, nessa própria tela aqui, eu tenho a aba aqui de console. Esse console é um console JavaScript. Você pode escrever código JavaScript e ele vai funcionar em cima daquela página. Então, depois, se vocês quiserem acessar lá o E-Disciplinas, vocês conseguem rodar esse mesmo comando aqui. Então, document, que é aquela variável global que está disponível ali para a gente sempre. Eu rodei a API do querySelectorAll, passei o seletor que eu quero todos os LIs, ou seja, todos os itens de lista que são filhos imediatos de alguém que tenha a classe Topics. É isso que está querendo dizer esse seletor complexo aqui. Tá bom? Então, tem o Topics, ele aponta para um filho imediato que é o LI. Tá bom? Quando eu faço isso, ele me devolve uma lista, ele está aqui, a NodeList, com 38 itens. Então, são 38 tópicos que a gente tem lá no nosso E-Disciplinas. E cada tópico é aquela sessãozinha que tem algumas coisinhas, né? Do tipo, o mural de avisos e esse tipo de coisa. A sessãozinha que está o mural de avisos é um tópico e assim vai. Então, isso é só para vocês verem como que isso pode funcionar. A partir disso, você consegue mexer e manipular com todos os atributos que você pode ter dentro do seu Node, dentro do seu nó da árvore ali do DOM. Tá certo? Ele vai sempre buscar no DOM. Nesse caso, eu busquei no documento inteiro. Certo? Mas eu poderia ter pego de um nó específico. Então, vamos falar mais um pouquinho agora sobre uma outra parte que são eventos no navegador. A gente já veio falando sobre reagir a eventos e reatividade em diversos contextos, principalmente quando a gente estava falando sobre microserviços, né? Mas aqui, a gente vai ver que tem uma lógica de trabalhar muito parecida. Que a gente pode colocar funções que são chamadas quando determinados eventos ocorrem. Pensando em mais baixo nível, é quase como se dentro do navegador tivesse um message broker que pode carregar as nossas mensagens para cima e para baixo e cada parte do nosso código pode reagir aos eventos. A intuição aqui se mantém a mesma, né? A abstração é a mesma. Então, de novo, aqui eu estou trazendo só alguns eventos, assim como eu trouxe naquele momento só algumas tags semânticas, aqui eu estou trazendo alguns eventos que podem acontecer do tipo um evento de clique. você tem diversos elementos no seu documento, na sua página e você pode para cada um deles colocar um comportamento de clique específico. Depois a gente, eu posso até dizer como faz isso em JavaScript. Eu vou mostrar isso como é que faz. Então, vai reagir a um clique com o mouse com o botão esquerdo do mouse, certo? O context menu é o clique com o botão direito. Não sei se vocês viram aí abrindo a telinha de inspeção, né? Mouse over, simplesmente passar com o mouse por cima, estar com o mouse por cima, mouse out, quando você tira o mouse de cima, mouse down, clicando, né? Clicando para baixo, né? E o mouse up é quando você solta o clique. Mouse move, quando você anda com o mouse. Key down e key up, a mesma coisa com o teclado, né? Alguma tecla foi apertada e manda um key down, key up é quando alguma tecla é levantada. Então, por exemplo, se você quiser fazer um gamezinho aí no seu navegador e você queira permitir que ele ande com as teclas W, A, S, D, você vai poder fazer o key down especificando, vendo se a tecla que foi pressionada é um W. Se for um W, significa que o seu personagem tem que andar para frente. Aí você põe a função de andar o personagem para frente. Submit. É um evento que acontece toda vez que tem um formulário e dentro desse formulário tem um botão, esse botão é clicado, o botão de enviar o formulário, de submeter o formulário. No formulário também você pode ter focos quando você entra em algum dos campos ou qualquer coisa do gênero. E tem um evento muito interessante que é o Don Content Loaded. O processo de interpretação da sua árvore, para gerar a sua árvore don, ele é um processo não trivial, não é instantâneo, principalmente para páginas grandes, ele leva um certo tempinho. Dependendo do site, talvez leve até segundos para isso. Quando terminar de passar o processo de interpretação do HTML e a árvore tiver completamente gerada pela primeira vez, ele vai emitir esse evento Don Content Loaded. E você pode fazer o que você bem entender com isso, do tipo dar uma mensagem, ou se você já quiser ensinar o usuário a usar o seu site, quando esse evento é emitido, você sabe que o seu site já foi pré-carregado completamente. Ele já está disponível para o usuário ver. Então, tudo você consegue capturar esses eventos, ouvir esses eventos e vincular uma reação a eles. Bom, aqui eu trouxe uma outra referência do Mozilla, do MDN. Quais são os eventos, quando eles acontecem, qual tipo de coisa que você vai conseguir receber no JavaScript com eles. Tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplinho de uma coisa que, para exemplo, só para vocês entenderem, eu fiz uma forçação de barra, porque normalmente não se clica num parágrafo. Mas o que eu fiz? Para mostrar para vocês, eu fiz pelo JavaScript o meu parágrafo ficar ouvindo eventos de clique nele. Então, está lá, document.createSelector, ou seja, o único, o primeiro parágrafo que ele encontrar ele vai me devolver, no caso, é esse nó da árvore aqui, representado por esse trecho de código. Ele vai devolver um único nó, esse nó eu consigo acessar o atributo onClick. Então, onClick significa que é o comportamento daquele nó com relação ao evento de clique. Então, se fosse keydown, por exemplo, seria onKeydown, onKeyup, onDownloaded, qualquer coisa, esquecer o nome do evento. Então, é sempre on e o nome do evento. E este comportamento de onClick, eu quero que ele seja uma função. Então, aqui eu botei uma arrow function, vocês devem se lembrar dessa anotação, ela recebe um e, que é o próprio evento, é o objeto, o evento, que o JavaScript encapsula um monte de informação, e toda vez que tiver um clique em cima desse parágrafo, ele vai chamar essa função que eu estou definindo aqui. O que ela faz? Basicamente, ela escreve no console ali, click on the paragraph, rolou um clique aqui no parágrafo, e o console.log.e, esse console.log.e vai botar todos os, vai exibir para mim o que que esse objeto, evento que ele está recebendo. E aqui ele vai te dizer, é um objeto do tipo mouse event. Eu até cortei um pouquinho, porque ele tem uma série de informações, mas, por exemplo, isTrusted, qual é a posição X na tela que foi em pixels, que aconteceu o clique, qual é a posição Y que aconteceu o clique, porque apesar de ser num parágrafo e você saber mais ou menos onde está esse parágrafo, pode ser interessante você saber mais precisamente onde aconteceu. E tem uma série de outros atributos, em particular, um atributo interessante é você saber quem é o target, quem foi o elemento que de fato foi clicado. Foi o div? Foi um parágrafo? Foi esse H1? Não, foi... Só pela coordenada não tem como você saber. Então, se você olhar, você vai ver que tem um dos atributos lá que é o target, que ele vai te dar o nó especificamente da árvore que recebeu o efeito o agente de clique. E aí você faz o que você bem quiser com isso, tá certo? Uma outra forma de colocar esse mesmo comportamento seria você definir uma função não anônima, aqui eu fiz um lambda, mas definir uma função com algum nome do tipo reaction of paragraph e no parágrafo você explicitamente colocar um atributo chamado onclick que recebe o nome da função JavaScript que você definiu aqui no seu script. Tá certo? Isso também seria uma outra forma. Aqui eu quis usar essa forma justamente para poder também mostrar um pouquinho da interface de busca que a gente estava comentando. Tá certo? Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o JavaScript ele funciona bastante com eventos isso eu trouxe para vocês terem uma noção também de como que a gente vai trabalhar com eventos mais para frente. Como funciona de forma nativa vamos dizer assim pura no JavaScript essa é uma das formas de lidar por quê? Porque mais para frente quando a gente for falar sobre nas próximas aulas quando a gente for falar sobre framework de JavaScript que a gente for trabalhar esse tipo de coisa quando a gente for fazer o nosso front vocês também vão poder criar, emitir ouvir eventos só que aí pela interface do framework mas a intuição por baixo dos panos é meio que a mesma tá certo? E vocês vão poder usar no framework a interface nativa também. Tá bom? Então com isso eu encerro essa parte também de JavaScript no browser queria trazer só garantir que vocês tem essa noção do que é o DOM e como que a gente pode interagir com ele como é que a gente interage com essa árvore porque isso vai ser interessante aí mais para frente quando a gente estiver trabalhando com o nosso framework beleza? Então é isso mais uma aulinha levinha de aqui pra gente deixa eu parar de gravar aulinha aulinha aulinha